Música 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 O idóla olha na cara isso Ele... É essa... É comédia eu vi Música 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 Teu, todo teu Minha, toda minha Juntos, essa noite Quero te dar todo o meu amor Toda minha vida Sim Eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor Oh, eu te amo É o meu sangue clave por você Você me enlouquece Você é o que quero Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Toda minha vida Sim, 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 sim Eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo É o meu sangue clave por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo O carro novo Para a gente ir no carro Eu, tu Amar E a tua noiva Amar Agora que ela encarnar Vai ser problema Mas é que ela ia assim mesmo Vai tomar água de coco Lá na praia Tchau Tchau